Olá, meus queridinhos! Graças a Deus, aqui estou finalizando o meu vídeo da minha cozinha que estava em terremoto hoje. Gente, essas coisinhas aqui, foi o rejunto. O rejuntinho que saiu, preciso estar fazendo. Vou ver se eu tenho mais rejunto branco. Aí, pra mim tá tirando esse rejunto velho aqui. Eu mesmo faço isso aqui, ó. Eu adoro fazer esses detalhes em casa, pintar a casa, fazer um monte de coisinha. Aí, ó, rejuntar aqui, mas não é sujeira não, gente. Isso aqui é rejunto, que saiu. Olha aqui minha pia já prontinha, vocês viram? Primeiro vídeo aí, meu Deus do céu, de manhã. Só o sangue, viu? Olha lá, toda limpinha. Agora vou mostrar o mundo de louça que eu limpei tudo hoje, olha. Agora tá tudo aqui sequinho na mesa. Agora vou preparar o almoço e vou guardar essas louças. Olha quanta coisa. Coisa de chocolate. Nadinha de talheres, né? Coisa de bórdia. E mulher, eu tenho que falar. Serviço de mulher nunca acaba. Aí eu vou guardar, porque daqui a pouco vai estar os meus príncipes, métodos aqui. Aí já viu, né? Aí já viu o que pode virar minhas louças. Meu chão também, já limpei. Olha, tá até brilhando, olha. Olha que gostoso. Dá até pra deitar nele, limpinho. Tava muito sujo, gente. Também dois dias sem água, né? Brincadeira, né? Aí eu vou mostrar meu estilo de cortina, ó, gente. Que lindinha, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo que são duas cortinas, né? Aqui é a de cima. Olha lá, um modelito diferente, ó. Vocês podem estar fazendo aí na casa de vocês, ó. São de, é de varão. Olha lá que lindinha aqui, ó. Tá vendo? Que chique. Olha lá. É no vitro da janta, da cozinha. Mas pode estar fazendo em, em copa. Essas cozinhas americanas que tem, né? Não sei se é americano o nome. Aquelas repartição, que é cozinha e copa. Isso. Isso mesmo. Cozinha e copa. Eu tinha vontade de estar fazendo nessa minha casa assim. Mas já que eu fiz assim, né? Então, vai ficar assim mesmo, né? Porque mexer com pedreiro não é fácil, não. Olha lá, minha pia toda limpinha. Tá vendo? Graças a Deus, hein? Olha, irmã. Esse é o dia da pia suja. Ninguém merece. E aqui é a finalização. Gente, agora eu vou fazer o meu almoço. Tá? Para almoçar. Almoçar, que já é uma hora da tarde. E finalizei minha cozinha praticamente agora há pouco, né? Porque teve que mexer, teve que lavar as coisas do chocolate e tudo. Secar, limpar o chão. Agora eu vou só organizar. Vamos nos lugares, né? Ok, meu povo de Deus? Então, dá aí um joinha. Um ok. Certo? Aqui. É, pessoal. Dê um ó. Um joinha aí. Se der para me fazer mais um videozinho hoje, eu vou fazer. Eu quero estar demonstrando aqui o sabão detergente. É, em pedra, né? Mas é uma beleza. Vou estar querendo fazer essa receita. E também, vocês vão ver um video aí que eu explico sobre descascar. É, descascar alho. Deixando ele de molho. Ele sai a pele inteirinha. E depois só triturar e fazer aquele tempero. Vou mostrar para vocês como que ficou o meu tempero depois que eu temperei. Gente, minha geladeira. Só tem água. Água. É água nada. Tem recolhido. Tem detergente. Logo, eu mostro. Minha geladeira também está um pouquinho suja. Porque a gente vai colocando chocolate e vai caindo tudo, né? Mas, apesar que eu tenho duas geladeiras, né? Então, quando tem as coisas para pôr, a gente põe. Quando não tem, não é não? Põe a água. Não é não? Água geladinha é muito bom, né? Então, eu vou estar mostrando aqui o meu tempero que eu fiz. Que eu vou fazer até arroz já. Eu esqueci de explicar para vocês. Quando vocês colocarem o tempero no refretário. Vocês colocarem óleo. Porque o próprio óleo desse tempero, vocês vão estar já refogando com o próprio óleo que vocês vão tirar do tempero. Olha que maravilha que fica, ó. Tá vendo? Fica o alho natural. Não fica aquele cheiro, sabe? Aquele cheiro forte. Por que o óleo? Porque o óleo vai conservar. Se você colocar só o alho triturado no refretário, ele vai ficar meio amarelado. Ele vai ficar meio da impressão que tá estragado. Mas não é que tá estragado. Não vai ter muita conserva, né? Por exemplo. Durar mais tempo. E aqui não. Olha. Um pouquinho só, olha. Olha, eu comprei no extra esse alho. Que no extra é bem mais barato, né? O alho. Dia de quarta-feira, dia de oferta. E aí eu comprei. Só que no dia que eu voltei lá. Não foi dia da oferta. Tava meio carinho. Aí eu não comprei pra fazer mais. Mas assim que der que eu for pra lá e tiver em promoção, eu vou comprar. Aí, ó. Fica assim, ó. Ó, tá vendo? Olha que maravilha. Aí você vai pegar aqui a quantidade. Se você achar que tem que pôr mais óleo na panela, você põe. Eu acredito que seja necessário. Pra tudo. Pra temperar carne, pra fazer arroz, pra temperar feijão. Pra fazer o que você quiser. Eu só não coloco sal. Tem uns que colocam sal. Eu não gosto. Sabe? Porque às vezes, de repente, você esquece que tem sal. E você coloca mais aí onde salga a comida. Ok, pessoal? Então, vou deixar meus copinhos descartáveis aqui, ó. Pra evitar de estar sujando o copo. Já que tem, né? Vamos usar esse descartável. Porque pelo menos não economiza água. Ok? Aí, ó. Isso aqui foi a finalização da minha cozinha. E daquele meu tempero que vai estar a receita. Como eu faço em outro vídeo já atrás. Vocês veem como é que fica. Como é bom. Não fica muito. Tem que ralar o alho, sabe? Esprender. Ai, fica aquele cheiro forte nas mãos. E é muito bom. Vocês vão adorar. Triturador. Aquele triturador que eu mostro. Muito prático. Não aconselho fazendo liquidificador. Porque no liquidificador vira muita papa, sabe? Fica papa. Eu fiz quando eu não tinha aquele triturador. E não gostei muito, não. Ficou muito esquisito. Mas olha só. Esse tipo de alho eu aprendi no buffet que eu trabalhava. E a quantidade de tempero é muito grande, né? Que a gente usa na cozinha. E nós fazíamos umas latas cheias. Tipo latas assim. Lato não. Pote. Pote assim, ó. De sorvete, sabe? De sorvete assim, ó. Enchia. Enchia até a boca. Aí tampava. Lá ali virava meses. Durava meses pra ser consumido. Porque aqui, no caso, vai alho, hein? Olha o tamanho disso. E isso aqui pra mim vai durar, olha, muito. Porque eu não coloco muito tempero. Sabe? Um tantinho assim, mais ou menos, fazer o arroz, fazer o feijão. Isso aqui. Só pro arroz, né? No caso. Ou pro feijão, outra quantidade. Pra temperar a carne. Mistura também. Faz aí que vocês vão gostar. Dá um like aí no meu canal. Ok, pessoal? E aqui finalizo com a minha cozinha. Com a minha limpeza na pia, né? Porque foi um terremoto hoje que nasceu na minha cozinha. Beijo, meus queridos. Que Deus abençoe a todos.